Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Archi, galera, bem-vindos a PrimoLight aqui no canal do Archi Mais do que eu prazer pra vocês comigo Galera, esse jogo aqui, ele me deu uma nostalgia gigantesca Porque ele me levou lá pros jogos que eu adorava de Super Nintendo E depois alguns jogos também de Playstation 1, tá? São aqueles jogos do IT, aqueles jogos de plataformas Estilo Demon Blaze, Castlevania, enfim, jogos desse estilo E principalmente, galera, na dificuldade de jogo que é muito difícil, vocês vão ver, tá? Antes, eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui pra vocês Deixa eu abrir aqui as opções rapidinho, tá? Eu tive um problema com o jogo Quando eu abri ele a primeira vez, eu tô falando isso pra se você tiver problema Se você tiver dois monitores, talvez você tenha o mesmo problema que eu Ele foi pro monitor errado, ele deu um bind no monitor errado Eu não consegui clicar, foi uma loucura, tá? Até que eu deu um jeito, eu consegui clicar mexendo no controle Eu tô com o controle de Xbox aqui, não sei se dá pra vocês verem Mas eu tô com o controle de Xbox aqui E eu consegui vir aqui na opção de vídeo E aqui em display eu consegui colocar borderless A partir do momento que eu coloquei borderless Eu consegui conectar no monitor correto, tá? Eu fui trocando, passei as opções E fui pra borderless, daí ele veio pro monitor correto E então, agora eu estou gravado Então, vamos lá, sem mais delongas Introdução ao meu longa, mas é isso Ok, galera Vamos começar a jogatina? Antes eu quero contar pra você que esse jogo aqui está sendo patrocinado Os desenvolvedores me procuraram e me ofereceram dinheiro pra gravar esse jogo aqui, tudo bem? Então, vamos lá, start the game Vamos uma nova data aqui Galera, eu comecei, eu testei o jogo no normal, tá? O jogo é muito difícil, então Pra tentar mostrar mais conteúdo pra vocês Nós vamos aqui no modo mais fácil, tudo bem? Porque simplesmente não tá dando, galera É difícil mesmo, sério Vocês vão ver, vocês vão compreender Vocês vão ver o Aka falhando miseravelmente aqui Uma noite de tragédia Enfim, não consegui ler o resto Esse era o meu vilarejo Aconteceu esse pequeno problema aí Daí vem o Stage 1 Esse sou eu, né? Que ali é um cidadão Vamos conversar com esse cidadão Apertei pra cima aqui Oh, Krog Eu estou mortalmente ferido Eu não sei se é uma mulher Mas enfim Krog, eu estou mortalmente ferido Nós estamos amaldiçoados por um deus anciente Mas você conhece as lendas do nosso povo Os seus artefatos estão espalhados por essas terras Guardado por armadilhas E dungeons E monstros E não E perigosos monstros Perdão Se você encontrá-los Você Poderia estar apto A vingar os crimes Contra a nossa trilha E salvar nosso povo Dessa maldição Boa sorte, Krog Ok Eu vou precisar de mais que sorte Oh, crap Eu cliquei na de novo Eu já falei com você Tchau Tchau Deja vu, né? Deja vu? Deja vu? É Tô bom Galera, é o seguinte Dá pra rolar, tá? Dá pra pular Dá pra atacar E além disso tem esse botão aqui Eu vou usar uma vez, tá? Mas só pra mostrar pra vocês Tem esse botão aqui, ó Eu gasto um pontinho do meu negócio verde lá em cima Na barra de status Ali tem o HP Tem aqueles negocinho verdes E tem o X9 X9 é a quantidade de vida que eu tenho Inclusive se você está jogando no normal Você começa com 5 Isso é um dos problemas Mas quando eu aperto aqui em Y, tá? Eu consigo fazer aquela cura ali Então, a primeira coisa é isso Os jumps Opa O que é que tem aqui? Isso aqui eu não tinha entrado antes Ah, vida é essa Ok Gostei Os negócios eu não tinha entrado antes Esses esqueletos aqui de início Eles não fazem nada, tá? É só Só pra mostrar mesmo Agora tem uns esqueletos lá na frente Que eles Ficam soltando partes do corpo Terrível Terrível, terrível, tá? Olha Olha a pegada Deixa eu parar aqui um pouquinho Vocês estão ouvindo a música? Galera, eu adorei essa música É espetacular De verdade Porque isso aí me remete muito com a Silvania E pra mim um dos melhores jogos de todos os tempos Eu não tô brincando, galera, tá? De todos os jogos que eu joguei Juntando MMOs Juntando tudo, tá? Que eu joguei Um dos melhores jogos de todos os tempos Chama-se Castlevania E esse jogo que me remete muito a Castlevania, tá? Muito mesmo Apesar da história ser diferente e tudo mais Mas... Enfim Esses aqui são os save points, tá, galera? Eles são os save points Uma das coisas que eu também notei nesse jogo é o seguinte, ó Não adianta você ficar com o pé um pouquinho pra baixo da plataforma E você não sobe nela, ó Você tem que pular bem pra cima dela mesmo É bacana, ok É o estilo Matar esses bichinhos aqui Ok, então Ah, dá pra escorregar da escada Eu confesso que eu testei isso algumas vezes e não consegui Com sucesso Aqueles bichos ali não necessariamente eles se atacam de cara São algumas binhocas que saem do chão Ah, como eu joguei Eu já sabia Ué, por que eu não consigo pular aqui? What the fuck? Ué What? Não tive problema pra pular nesse lugar aqui Hora nenhuma Agora eu tive Faz sentido Ahn... Vamos pegar isso aqui Perfeito Perfeito Vamos descer Matar esse urubuzinho Hello there Urubu é curvo, né galera Tô mandando mal Tô mandando mal aqui Perfeito Vocês vão ver que os jumps Eles começam a ficar cada vez mais difíceis, tá? Tirando aquele lá que... Upsi Tirando aquele lá que eu errei por... Por falta de atenção, tá? Aquilo lá pelo menos eu não costumava errar Passar aqui Passar aqui Galera, esse jogo aqui de verdade Ele realmente me faz que... Uia Eu tinha esquecido esse extra life aqui Esse jogo aqui de verdade Ele... Isso aqui é pra mostrar até, galera Que existem portas e coisas secretas, tá? É... É importante notar isso aqui A primeira vez que eu joguei Eu tinha pego isso aqui Agora eu tinha esquecido Ahn... O que eu tava falando? Esqueci Muita groselha por um dia só, né? Ahn... Enfim É isso, galera Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like se você gostar do vídeo E essas coisas todas Perfeito Peguei isso aqui Vamos pular Ok Olha o gráfico do jogo, galera Muito bonito Sério Antigamente se você pegasse um jogo Com gráfico perto disso aqui Você era um rei Enfim Ahn... Esse jogo aqui Ele realmente me dá vontade de zerar De verdade É um daqueles jogos que de fato Me dá vontade de zerar Não pela história Eu acho que falta um pouco na história Tá? Eu acho que falta um pouco na história Eu acho que esses jogos Eles têm que ter um carinho especial na história Sinceramente acho Oh fuck's sake Oh fuck's sake Agora, tá vendo que minha vida abaixou, galera? Eu vou usar minha cura Então me curei ali um pouquinho Subi um pouquinho de vida Tá vendo? Basicamente assim que funciona Dá pra atacar pra cima Dá pra atacar pra cima Dá pra atacar pra baixo Dá pra atacar pra frente Pra cima também Viu? É importante esse ataque pra cima É por causa do chefe Que nós vamos enfrentar Vocês vão ver Eu... Eu consegui passar do chefe Incrivelmente consegui passar do chefe E... Eu morri Logo depois do chefe Deixa eu dar uma... Uma rolada aqui Ops Deixa eu descer aqui Aquilo ali, galera Tem um charme lá Tá? Eu vou tentar pegar É difícil Oh fuck's sake Ainda mais comigo pulando Será que eu consigo voltar? Deixa eu pegar o bonfire Que eu sei que tá aqui Aquele bonfire ali Eu já sabia que tava ali Tá, galera? Então por isso que eu fiz isso Deixa eu... Deixar a vida aqui Vamos lá Fogo Deixa eu... Não O Waka não está bom de pulos hoje Não posso perder muito tempo aqui Entendeu, galera? Oh crap Pulei muito cedo demais Beleza Ah, mas de novo Holy fucking Jesus Vai, agora vai Ok É Tem que ser uma porrada e desce Porque senão não dá tempo Uma porrada e desce Porque senão não dá tempo Beleza Conseguimos Vou pegar isso aqui Ah, isso aqui tem um charme Se não me engano Tá? Eu encontrei o fetish of candle Ah, vamos dar uma olhada aqui Pre-select your view inventory Ah... Eu apertei start O cara mandou apertar select E apertar start Então eu não consigo ativar um charme Tá? Ali aparece Você tem que estar numa bonfire Então eu vou ativar Esse menu aqui, ó De novo Esse inventório O barulho Ó Não, cadê? Isso aqui Esse botão aqui, ó Isso aqui é muito Castlevania De verdade Castlevania tem um barulho igualzinho assim Ah... O Castlevania é... Ah... Sanford of the Night Tem muito esse barulho Tenho certeza É a mesma coisa Ó Ó, de novo, ó Ah, vai falar sério Tô jogando Castlevania Fogo Minhoca no chão Coisa linda de Deus Sai, minhoca Esses bichos aqui são chatos Pra um Pô, cacete Ai Já tomei um hit, né? Certeza que eu vou me ferrar muito Deixa eu pegar o meu dinheiro aqui O meu dinheiro nós vamos ter Ai, ai Ai, ai O timing pra pular aqui, ó É muito baixo Tá vendo, galera? Até porque Você não sabe Ele não tem um padrão Tá vendo? De vez em quando Ele tá jogando De um em um Assim, né? É o normal Ai, de vez em quando Ele joga dois de uma vez Ai, você fala What? Fora o jump Já não conseguiu jump Piorou Enfim Deixa pra lá Só vamos Oh, fuck Jesus Crap Muito bem É desse jeito Que joga bem o jogo Cara, isso aqui é muito baseado No Castlevania No Castlevania também Você destrói as luzes Pra pegar aqueles coraçãozinhos Pra você jogar poderes e tal Com certeza Oh, fuck Jesus Crap Para de perder vida Aqui, caramba Cara, não consigo fazer o jump Por que que eu tô morrendo nessa parte? Porque, né? Morrer de novo Ai, show de horrores Eu tava jogando tão bem Vamos lá, galera De novo O Easy, se não me engano Eu tô tomando A mesma quantidade de dano Nos hits e tudo mais, tá? Então eu não sei exatamente O que o Easy faz, não Acho que é só dar mais vida mesmo Dá pra parar? Deixa eu encher a vida aqui Pra não ter problema Cara, não consigo Passar pro outro lado Ah, meu Deus Eu não consigo passar desse esqueleto What the fuck Agora vai Hello there Pronto Pronto Vamos lá Vamos imprimir um ritmo Ragatanga aqui Hello there Ritmo ragatanga Ativado Ninguém pode Com o ritmo ragatanga Hello 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 Dark is my old friend Eu vou encher a vida Porque eu não quero Passar mal Aqui Hello there Perfeito Ok Agora já vai vir o boss Eu acho Acho que agora é o primeiro boss Tá? Então vamos lá Essa parte é bem difícil É bem difícil mesmo Eu demorei um pouco Pra pegar a mãe aqui Talvez vocês vão me ver morrendo Aqui algumas vezes Oh fuck Esqueci que eles nascem Dando hit Eu deveria ter me curado Por que eu não me curei? Essa parte que é muito difícil De verdade Pelo menos eu achei Beleza Preciso me curar Fala sério Fala sério Tô errando tudo Aqui Eu pensei que ele ia morrer Só com esse hit Por isso que eu fui descuidado Assim Let's go baby Tenho mais três vidas Beleza Boa Ah fala sério Ele veio pro meu lado Ah Ah fala sério Beleza Tenderam a manha galera É pular E dar dois hits E dar três hits rápido pra cima Pul, pul, pul É o jeito Se não for assim você não mata É básico assim Ok Vamos passar Agora a coisa começa a pegar Quando tem só um É de boa Mas quando junta dois É muito chato Ah Agora vai ser monstro Normal aqui Não era o boss então Essa área parece Com a área de boss Pra quem jogou Mega Man Pra quem jogou Castlevania Sabe que quando você tá chegando Em uma área assim Provavelmente é boss Não era Ou era Não sei Quem é esse homem aqui E aí amigão Ah Você quer Você quer comprar Vida extra Por 250 Quero Na verdade quero sim Quero comprar mais Por 500 agora Não amigão Você tá doido Que inflação é essa Ó Essa parede aqui Tá Não Daqui Daqui em diante Galera Eu não conheço mais o jogo Tá Boss Let's go baby Oh Crap Me distrai aqui O que você faz Além disso Ah Uou Hum O que mais você faz Fogos Bolas Ai Hit Como que eu vou matar Isso aqui Eu não consigo aproximar Disso aqui Posso abaixar aqui Posso Ok Ah Já sei Beleza 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 É bem fácil Na verdade Agora Bolinhas Não Beleza Tranquilo Bolinhas Não pegam É bem fácil Esse bolo Na real Ah Quase me matou Beleza A distância É essa caveirinha Aqui Tá vendo Galera Essa caveirinha Aqui É a distância Beleza Tranquilo É a caveirinha Mesmo que a distância Beleza Timing perfeito Vem cá Vem Vem Dog Tá doido Beleza Tranquilo Os bosses É muito mais fácil Que aqueles Dragãozinhos Hello There Peguei o O jeito Dele Vem cá Hello There Ok Vem cá Tio É Não dá Pra dar Dois hits Não adianta Dois bolinhas Beleza Ok Vem cá Boa Meu querido É assim Que se fala Acho que Eu tô Meio Próximo Ah Tá doido Beleza Mais um Foguinhos Por todos os lados Boa O cara dele Tá ficando Nem vermelho Oh Pelo menos Fica envergonhado Tá sendo humilhado Aqui boss Será que esse boss Normal tem diferença Pode ser que ele tenha diferença Hello There Tava muito próximo Ai Hello E aí Vai jogar bolinha Ou vai vir Boa Esse foguinho Não tá com nada Meu querido Só baixar Oh Bolinha aí Tem que ser um pouco Mais perto Tem que ter timing Ah Foi só falar Foi só falar Ah Para Boa Hello there Agora vai vir Agora vai vir Agora vem galera Ah De novo Não Não morre O bicho não morre É infinito Vai descer Não Bolinha De novo Boa Ele não morre Simplesmente não Falou que hoje Não é dia Hoje não Boa Bolinha de novo Mais fogo Bolinha Hello there Vem Muito próximo Boa E aí Ah Olhei minha vida Eu olhei minha vida E o safado fez isso Eu quero Comprar Não Por que então não Pô Ajuda nós aí É pobre Tá doido Pronto Ok Vamos lá Ah Que pena Galera Boa Vai vir Boblin Fogo de novo Quase do fogo É Muito fácil Eu queria Dar um jeito De acertar ele Duas vezes Se possível Será que tem como Se vocês conseguirem Acertar ele Mais Se vocês se interessarem Nesse jogo E comprar ele E tiver enfrentando Esse boss E arrumar um jeito De acertar ele Mais de uma vez Tá Por turno Me avise Eu quero saber Como você faz isso Porque eu só achei O jeito Oh crap O jeito fácil Que eu achei Foi só esse aqui Não sei o outro jeito Não E aí Acho que pra ser mais seguro Eu posso ir pra cá Sim Porque ele tem que Abaixar O Tem que abaixar Primeiro pra Poder fazer É Só que é fácil Desviar Vindo pra cá Beleza Mas vem pra cá Tranquilo Bolas não pegam Beleza E aí Bolas não pegam Abaixa Possegadão Passinho pra frente Bolas não pegam aqui De boa Boa Se você continuar Nisso aí Amigão Você vai Você vai morrer Ritmo Too easy For o ar Só vem Boa Ai Vem Boa E aí Nada Cara Ele não morre Ele não tá ficando Nem vermelho Sei lá E Eu não sabia que dinossauro Soltava um fogo Dinossauro descobriu um fogo Primeiro que a gente Ah O fogo foi descobriu pelo homem Não Olha Tá aí O cara não só soltava fogo Como fazia bolas de fogo Bolas explosivas E aí Pronto E aí Ops O fogo não tá com nada Nem essas bolinhas Não vai me pegar agora Bolinhas não Para com isso rapaz Vem pra cá logo Hello there E aí Bolinha Mais foguinhos E aí Vai vir né Toma Na cara Você não me pega Uh Uh Bolinha Hahaha Eu sei o seu plano E aí Ah Agora eu confesso Que o meu reflexo É pequeno aqui Ah Toma E aí Não me pega Ah Uou Imagina esse cara Passando isso E falando exatamente O que eu tô fazendo Ha Uou Ó vem Toma Na cara Cara o cara não morre Meu Deus Será que é assim que mata ele Olha isso Quantos hits eu já dei nele Quinze Vinte Na cara Não para com isso O cara não morre E aí Não dá para dar mais de um hit Eu não estou sentindo que está fazendo diferença A cor dele ou coisa desse tipo Porque ele está me indicando que ele está morrendo Ó Dei dois hits Acabei de descobrir como dar dois hits Tem que ser mais aqui Boa Aí sim Dobrando nossa Ah Nosso Hit chance aqui Oh crap Perdi um Vai para lá Foi só eu conversar aqui O cara já me mandou uma bola na cara Meio estranho essa coisa Mas Oh fuck Para meu Tá doido Estava me acertando até agora Vamos continuar acertando uma vez só Né galera Estava mais seguro Esse negócio de acertar duas vezes É para os fracos Para quem quer vencer o boss logo No primeiro tempo você ficar contra o boss É Menos dano você sofre Alguma coisa assim E aí Bolinha ou não Vai vir Olha o Faxen Para o ar Não precisa estar levando esse hit aí Mas não Boa E aí Ok Bolinha Finalmente né Meu Deus do céu Até ganhei uma conquista ali galera Dá para vocês verem Ah Tocou aí Conquista Começou? Ah Aposto o cara O cara O cara O cara é um zain bom Tipo Muito bom Ai ai Galera Muito bom Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito do jogo De verdade Não Não é porque Não é porque o jogo é patrocinado não Quando o jogo é bom Eu falo que é bom E quando o jogo não é bom Eu não falo nada Se o jogo é patrocinado Costuma funcionar assim Esse jogo que é bom Ele vale a pena E eu acho que ele vai divertir vocês galera De verdade Tudo bem Meu nome é Waka Mais um prazer Até vocês comigo Se vocês querem ver mais vídeos De Primal Light Deixem aí nos comentários Eu posso trazer mais episódios Nós podemos jogar isso em live Vocês podem me ver morrendo E ficando frustrado o tempo todo E a vida é assim Linda com vocês Aquele abraço E até mais Tchau, tchau